Nova forma de calcular o tempo de contribuição. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu sou o Márcio Pereira e esse é o canal Aposentado de Fato, e eu quero conversar hoje com você, trazendo aqui mais uma informação importante para você calcular o seu tempo de contribuição, ou melhor, para você saber o seu tempo de contribuição, quanto tempo de contribuição você teria para se aposentar. Então, quero já logo convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, que está chegando pela primeira vez, que ainda não me conhece, que já se inscreva nesse canal, porque aqui a gente sempre busca informação relevante, atualizada e fundamentada para trazer para você aqui toda semana. Então, a única coisa que a gente pede é que você se inscreva aqui no canal para nos ajudar a ajudar você, que é o que eu sempre costumo dizer por aqui, essa é a nossa realidade. Eu tenho, nos últimos dias, batido bastante em cima da questão da aposentadoria especial, mas hoje eu quero falar um pouco sobre aposentadoria por tempo de contribuição, que não deixa de levar em consideração as nossas demandas que temos aí na Câmara dos Deputados, atualmente, os projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Deputados, e também a nossa ADI 6309. Porque se engana quem pensa que a gente fala aqui só de aposentadoria especial, ou que para você ter aposentadoria especial, você precisa ter o tempo completo de aposentadoria especial. Não é bem assim, porque existe a questão da conversão de tempo especial em comum. E esse é um fator que gera muita dúvida em muita gente, é uma informação que muita gente não tem, e que às vezes perde muito tempo de aposentadoria, e até dinheiro, até o valor do benefício, é reduzido por falta de informação. Então, meus amigos, eu quero falar hoje para você que nós temos uma novidade, que é uma nova fórmula de cálculo do tempo de contribuição, em duas fases. A primeira delas, que a maioria dos especialistas em direito previdenciário falam por aí, e que você, de repente, já ouviu falar. Mas a segunda delas é que poucos, poucos especialistas em direito previdenciário falam, que é o que eu vou comentar hoje com você, nessa segunda fórmula, que para mim, ela é mais importante, tá? Ela é uma fórmula muito mais importante, e que merece uma atenção especial, que de repente você não tenha, mas eu tenho certeza, que a galera aí, que trabalhou no passado, que tem aí mais de 25, mais de 30 anos de contribuição, tem com certeza. Provavelmente, em algum período da sua vida, você trabalhou em alguma área, em que você tem esse direito do qual eu vou falar hoje. Beleza? Então, já se inscreveu no canal? Bora lá, então. Deixa eu passar essa importante informação para você, então. Às vezes eu tento alinhar a cabeça aqui, mas não consigo, gente. Eu fico com a mão assim, mas porque me dá um pouco mais de equilíbrio, aí ela não entorta tanto. Aí eu consigo. Aqui eu acho que está melhor, né? A gente está quase conseguindo alinhar. Estética não interessa muito para nós agora. Bora lá para o conteúdo. Bom, vamos então para a primeira forma de tempo de contribuição que existia antes da reforma da Previdência, que é a comunzona aí que todo mundo sabe. Antes da reforma, o tempo de contribuição era contado em anos, meses e dias. Ou seja, se você ou se eu, Moacir, tenho 10 anos, 2 meses e 10 dias de contribuição em uma determinada empresa, dessa forma que era contado. 10 anos, 2 meses e 10 dias. Não importava se nesse mês de 10 dias qual era o salário que eu tinha auferido ali. Contava-se 10 dias de tempo de contribuição. Saí daquela empresa, fui para outra, trabalhei mais 5 anos, 4 meses e 20 dias. Então, na empresa B, 5 anos, 4 meses e 20 dias. Enfim, você ia somando dessa forma. Ano, meses, dias. Ano, meses, dias. E muita gente trabalhava em várias empresas, isso acontece muito. E aí você ia fazendo essa soma atrás. Saiu uma, entrava em outra, saiu uma, entrava em outra. E assim, às vezes você ficava um mês, dois meses, três meses sem registro. Depois você registrava novamente. E era dessa forma. Com a reforma da Previdência, esse método mudou um pouco. Na verdade, mudou bastante. Porque agora é contado por competência. Ou seja, eu trabalhei 10 anos, 2 meses e 20 dias em uma determinada empresa. Aí vai contar. 10 anos, 2 meses. E esses 20 dias, aqui que entra a questão. Ele conta para o mês inteiro. Mês fechado. Não conta 20 dias, conta o mês fechado. Legal, legal. Só que aí tem um porém. O valor que você ganhou naquele mês, principalmente o pessoal que é SLT, o pessoal aí que é empregado doméstico, o pessoal que trabalha, que não é ele que recolhe, tem que tomar muito cuidado com isso. Naquele mês que você trabalhou os 20 dias, ou que você trabalhou 10 dias, ou que você trabalhou 5 dias, ele vai contar como tempo de contribuição somente se e se você conseguiu ganhar acima de um salário mínimo, naqueles dias que você trabalhou naquele mês, último mês lá naquela empresa. Senão, não conta aquele mês. Então, precisa ficar atento a isso. Porém, tem como resolver, tem. Existem duas ou três formas de resolver isso daí. Mas a que mais comum e o pessoal mais utiliza é ir lá e pagar a diferença. Por exemplo, hoje o salário é 1.320, você recolheu naquele mês, referente a mil reais, não deu um salário. Você vai lá e complementa o recolhimento dele, referente a 1.320, pronto. Aquele mês contou como tempo de contribuição. Depois da reforma na Previdência, funciona assim. Essa é a primeira forma de cálculo de contagem de tempo de contribuição. Ela é pequena, mas ela pode fazer uma diferença muito grande ao longo da sua trajetória profissional, principalmente para aqueles profissionais que passaram por várias empresas, por vários empregos. Agora vem a segunda delas, que para mim é mais importante, que eu disse para você, que pouca gente fala, que é a danada e a tal da conversão de tempo especial em comum que muitos brasileiros têm, que muitos têm e que às vezes eles pensam que não têm. Veja bem, antes de 1995, a aposentadoria especial, ela era caracterizada pela profissão, ela era enquadrada por categoria profissional. Aí, de repente, você se depara com um cidadão, um senhor aí de 58, 60 anos, que diz o seguinte, olha, eu trabalhei desde 1995, eu trabalhei desde 1985, comecei lá em 1985, eu era motorista de caminhão, eu comecei como operador de máquina pesada, depois eu trabalhava com trator de esteira, com trator grande, com pá carregadeira, com patrola. Depois eu passei a digi caminhão, virei motorista de caminhão, era registrado em carteira. E aí, depois de 98, 2000, daí eu comecei a trabalhar, vi empregado, mas numa atividade que não dá direito especial. Então, eu tenho tanto tempo de contribuição. Tenho lá 30 anos de contribuição, tenho 33 anos de contribuição, não sei quando que eu vou me aposentar. Mesma coisa acontece com as mulheres, às vezes, a mulher trabalhou numa atividade lá, antes de 1995, que dava direito especial, ela nem sabe disso. Então, pessoal, vamos pegar esse exemplo desse cidadão hipotético, que eu dei aqui, que tenha trabalhado 10 anos lá numa determinada empresa, de ir com uma máquina pesada, com um caminhão ou com um ônibus. Esse pessoal, antes de 1995, a gente já tem conteúdo aqui no canal falando disso, era caracterizado por categoria profissional. Motorista de ônibus, bastava estar na carteira de trabalho. Operador de máquina pesada, bastava estar na carteira de trabalho. E uma enorme lista de profissões, entendeu? E aí a pessoa, às vezes, acha que isso daí não faz diferença, e faz uma diferença incrível. A primeira diferença dela é que você consegue aposentar mais jovem. Por quê? Porque esse cidadão, que tem hoje 32 anos de tempo de contribuição, sem fazer conversão nenhuma, se ele converter 10 que ele tinha lá atrás, ele ganha 4 anos. Multiplicador é 1.4 para o homem. Então, 10 viram 14. Aumentam 4 anos. 32 vão para 36. Opa! 36 anos. Somando com a idade, já se enquadra numa regra de transição. Já atendeu os requisitos mínimos, que é 35 anos. Opa! Já dá para aposentar, mas não para por aí. O cálculo do valor benefício hoje em dia, ele é baseado também em tempo de contribuição. E aí você... Pô! Mas 4 anos dá diferença, e dá muita diferença. Porque, disse o seguinte, todo homem começa com 60% do valor da média, e mais 2% a cada ano, que ultrapassar 20 anos de contribuição. Então, se ele terá 36, menos 20, 16, vezes 2, 32, esse cidadão vai se aposentar com 92% da média. Ele vai se aposentar com quase a média. Se ele fizer a conversão. Agora, se ele não fizer a conversão, ele nem consegue aposentar hoje. Mas digamos que ele se enquadrasse em alguma regra, ele teria 8% a menos no valor do benefício para o resto da sua vida. Veja a importância da conversão de tempo especial em comum. Eu sempre puxo para especial para poder reforçar você, meu amigo, você, minha amiga, que tempo especial, que os projetos de lei que estão tramitando na Câmara dos Deputados, ela não serve só para quem tem direito à aposentadoria integral na especial, mas para qualquer cidadão que trabalhou um período na especial, que hoje tem direito, que tinha direito, que hoje não tem mais direito, e que nós queremos que volte a ter esse direito após a reforma da Previdência. Então, esse é o exemplo que eu estou te dando. Dei o exemplo do homem, exemplo da mulher. Mulher que poderia ser professora lá no passado, poderia ter registro na carteira, pode enquadrar, ou qualquer outra profissão lá no passado, pode enquadrar. Ou mesmo depois de 95, tenha trabalhado em algum ambiente com agentes nocivos, pode enquadrar. Entendeu? Então, existem N possibilidades de você aumentar o seu tempo de contribuição e o valor do seu benefício fazendo conversão de qualquer período que você tenha. Não desperdice isso. Porém, isso daí com a reforma da Previdência acabou. Qualquer período que você tenha trabalhado, que você trabalhe agora depois da reforma, não pode mais ser convertido. Isso é uma injustiça muito grande que a reforma também fez com o trabalhador. e que nós estamos lutando para voltar. Então, eu bati bastante em cima dessa segunda opção, que tem tudo a ver com a nossa grande briga em relação ao direito do trabalhador aposentado em especial ou qualquer período que ele possa converter de comum em especial. Espero ter dado um recado simples, direto e objetivo para você. Eu poderia estar falando aqui de técnicas de legislação, mas eu quis conversar de uma linguagem simples conforme nós entendemos, dando um exemplo simples. E a gente sempre recomenda você que tenha vários registros, você que tenha passado por algum período e você imagine que seja especial, consulte um advogado especialista em direito previdenciário para fazer uma análise, para fazer um cálculo, para fazer um planejamento previdenciário que vai te ajudar muito. Ok? Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, para você que foi comigo até aqui nesse vídeo. Forte abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.